Música Neste quinto episódio da série sobre a imigração italiana no sul de Santa Catarina, vamos mergulhar na história de Siderópolis. O antigo núcleo colonial de Beluno surgiu em 1891 com a chegada dos primeiros imigrantes. Com a descoberta do carvão e a posterior instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, até o nome da cidade mudou. Nova Beluno agora é Siderópolis. Progresso e desenvolvimento. Mas o fechamento da CSN provocou uma mudança ainda maior. É o que vamos conhecer a partir de agora, começando essa história na língua original dos antigos imigrantes italianos. Marcheta que vai via per mai e le onde van via per sora. Teresina la sena morra su una rama de fio. É o dia 18 de julio de 1891. Arriba aqui para fundar a colonia de Nova Veneza, Nova Beluno, Nova Beluno e Treviso, passaram por esta estrada que está aqui vicina a mim. Quando chegamos com a nave ao porto de Imbituba, depois viní lá com o treno fino a Pedras Grande. Pedras Grande, para chegar aqui na colonia de Nova Veneza e aqui no núcleo de Nova Beluno, viní lá por esta estrada aqui, na estrada de Urussanga e passaram a Pedras Grande, viní lá com o Car de Boa fino a Urussanga, depois viní lá para o rio Kaité, aqui no monte, viní lá pela estrada de Urussanga e viní lá até aqui, neste posto que somos nós, onde temos aqui o monumento, este monumento que é todo o nome dos nossos colonizadores, que já colonizou este posto. E aí, quando chegamos aqui, neste posto, onde estamos nós aqui, houve um grande campanón aqui, que os italianos vêm aqui, e se estivam aqui embaixo, este campanón grande, fino a que a compaixinha metropolitana nos deixou dar o título provisório das terras, como este que eu acabei. Quando chegamos aqui com o título de la terra, eles partiam aqui para as comunidades, como Rio Es Patrimonio, Montagnomo, Santa Luzia, infatti eles partiam com o título provisório na sua terra, para construir a casa em meio da boscaia, eles colocaram no bosco, eles colocaram na caseta, quarta paia, quarta folha, e assim eles começaram a viver de todos os italianos que chegaram aqui, neste posto. É uma vida muito dura, muito cítiva, porque, chegamos aqui, com os bambinos pequenos, sob este campanón, depois, muita gente morta, aqui, sob este campanón, prima de partir, para dar o seu toque de terra. Infatti, é uma vida própria, estruciada, que a fata nós tivemos por ele. Comemoramos agora, no último dia 18, os 130 anos de imigração italiana. Fomos colonizados por um povo trabalhador, por um povo com um coração enorme, um povo feliz, um povo que sempre traz alegria e passa alegria para todos que convivem com eles. Nós temos aqui, no município, duas associações, a Associação Belunese Nermundo e Amigos do Forno de Zoldo, que muito contribuem para a gente continuar com essa nossa cultura italiana. Nós temos o Coral Belunese, também, que faz um papel muito importante. A fundação do Núcleo Beluno, segundo Nil Sudassi. Os italianos que chegaram à colônia de Nova Veneza adquiriram seus lotes já previamente demarcados, cabendo a eles domesticar o mundo selvagem que se apresentava e implantar nesse território a Marcha do Progresso. Fruto desse grande projeto de colonização, nasceu o Núcleo de Beluno em 1891 e, posteriormente, elevado à condição de distrito com o nome de Nova Beluno em 1913. Um nome planejado e definido antes da chegada dos primeiros imigrantes para a ocupação da colônia de Nova Veneza, que na sua estruturação foi distribuída em cinco núcleos. Núcleo de Nova Veneza, sede, Núcleo de Beluno, Núcleo de Treviso, Núcleo de Belvedere e Núcleo de Jordão. Revivendo a história de Nova Beluno, Siderópolis, segundo pesquisa de Selita Saquete César, publicada em 1991. Marcada a partida, venderam por pouco ou nada seus pertences, difíceis de transportar e nos baús colocaram as roupas da família, os ouros, quem os tinha, os documentos, alguns utensílios domésticos e enroladas no lenço da mão, muito cuidadas, no máximo, cento lire, cem liras. No porto de Gênova, num dia de mês distante, perdidos no tempo, do ano de 1891, encontravam-se mais ou menos cem famílias provenientes das províncias de Beluno, Treviso, Bérgamo, Ferrara. A travessia do Atlântico de Navio, bem como todas as despesas até o destino final, eram cortesias da companhia colonizadora. A viagem durou 36 giorni, dias, e muitas famílias perderam no mar seus pequenos bambinos, bebês de colo. As costas da Bahia avistaram o Monte Pascual, e ao som de cantigas da terra distante, sorriam ao mesmo tempo que choravam. Primeira parada, Rio de Janeiro, onde viram pela primeira vez a farinha de mandioca. Pensavam que era sal. Do Rio de Janeiro até o porto de Imbituba, novos enjôos com o mar revolto. Daí foram acomodados no trem até Pedras Grandes. As terras abundantes e férteis que aqui os esperavam seriam pagas lentamente com a venda dos produtos agrícolas à própria companhia. Terminava o sonho, começava a tristeza das mulheres e crianças, a revolta dos homens, com o aumento das dificuldades para chegar à Terra Prometida, que agora já começavam a entender não seria o sonhado. Paradiso. A colonização de Siderópolis deve ser entendida num contexto amplo da imigração italiana no sul de Santa Catarina. Tudo começou a partir de Azambuja em 1877. Depois vieram as colônias de Grã-Pará e Nova Veneza, dando origem ao núcleo da Nova Beluno, hoje Siderópolis. Portanto, é nosso dever de gratidão lembrar e homenagear os pioneiros que construíram o nosso sul de Santa Catarina. Continuamos a contar esta história visitando uma comunidade no interior onde os moradores mais antigos ainda falam a língua dos imigrantes italianos. Bom dia, bom dia. Graças a Deus que com esta etapa somos capulitos. Armelinda, Venturini de Bona. Quantos anos? 84. O que você está fazendo aqui? Missão de Iusapar com a Ale Verde. Per? Porque é para fazer? Para vender, né? Ah, para vender. A sal colhido, assim. Sim. Esta é a hora com verdura para vender um pouco, né? Aqui, os verdes, que é cove, né? Depois lá, os radicis, os beterrabes, os cenouros, os selos, que é o tempero, depois que é salsa, que é o brócoli, que é o agrião, que é o principal. Agora, se faz salada, né? Salada e botta o manjar, né? Carne, a salsa, asso, 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 depois, que é o quento, ainda. A salada, que é de tipos, de favorita, da rosa, que é a grespa, que é a americana, que é a menina, lá, que é isso, e que é tanta sorte. Depois que é o agrião, corra, se vende mais pouco, né? Porque é só a minha fila e a nora, e agora, asso, 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 assoas, assoas, e depois que é um lá, da férias da Crescuma, que é a grespa, porque antes se vende para a férias, agora não se vende mais para a férias da Crescuma, só um que venceu, e depois se vende para a férias, a Bílum, né? Buongiorno! Buongiorno! A me, a Valentino, tagliando, proprio, é, que é a semana que vem, é a 89, é a 50 anos que se lavora com a verdura, com os mercados, na Crescuma, sempre, sempre, porque está a ferro, não dá a minha, a companhia, quando é uma máquina, é que está a ferro, agora vai embora, subito, verá, agora toca sempre ad operá-la. Aqui se faz de almenado, e se faz de açúcar. João de Bona. Nasceu aqui, senhor? Sim, nasci aqui. Quantos anos o senhor tem? Eu estou com 72, ou para 73. Desde o meu nono, eu não conheci meu nono, mas o pai trabalhou com o pai dele, no açúcar, na Crescuma, e depois era o pai dele, e o pai, eu sempre nasci aqui, e sempre trabalhei com essas coisas, graças a Deus. Agora eu quero manter um filho, esse pai aqui, mas, não sei, agora, porque a pesa mudou muito. meu nono era Elisabetta de Cesaro, ela veio nesta d'Italia, ela com 40, 50 e poucos anos, ela é a mãe do meu pai, ela veio nesta aqui, ela é morta, ela enterou aqui, a San Martín, Elisabetta de Cesaro, que conhece minha, batidana lá, que é a minha conhecida. Eu não sei só um fiole, é o último, não é? Mas ele andava na via, ela, depois a sua fiole, o fiole, o denero, a via, e os sorvete, os sorvete, os sorvete, a minha fiole, eu não era mais, ela é de 18 anos, ele agora, a via. Ele está aqui, ela não é a casa, não é a casa, ela é a sgrandada, depois, ele está aqui, ela vê o neto, pequenininho, ele está aqui, com a filha, porque, na hora, ela vôde caminhar, ela vôde estar, eu. Vamos dizer assim, o bisavô era Giovanni, de Boni, e eu aqui, passando a ropa, e ele, com a qualidade da Itália, eu acho que falava de Belúna. O comune nosso, a fiole, o primeiro mesmo, era a dois, a Scancica, a dois, a Raranguá, depois, ela passava, a Roussanga, Roussanga, depois de 59, de 1959, passava ao município, a Nova Belúna, Siderópolis, porque, eu, 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 Beluno, mas por causa da SSN, da companhia siderusica, que a Bethesda se derrubou. Logicamente é indicado que é o nosso, Beluno, Nova Beluno, porque que é de aqui, Treviso e Giordão? No, Giordão é a forno de soldo, mas a bom forno de soldo é a Provincia Nova Beluno, a Itália. Logicamente, é uma recordação da Provincia de Itália, que vinha lá, ao Comune de Longarone. O poste do Palo Sirio Popal era da Regne, a mamãe de Fortogna, ao Comune de Longarone, Provincia de Beluno. E então eu vinha aqui e queria saber qual nome é Nova Beluno, mas depois entrou a sede rusca, a SSN. E queria mandá-la a Siderópolis, porque sei lá. Siderópolis, não é? Sim. Mas antigamente era Beluno, depois ia passar para Siderópolis. Agora eu queria voltar em Rio para Beluno, para fazer o quê? Não, não é? Não é? Não é, porque depois do documento te toca trocar tudo, né? De fadiga. Agora, para então... Melhor ou Siderópolis? Melhor sim, porque desde tudo em dia, né? Siderópolis. Se nós poderíamos ser prima Beluno, quando que ele era... Aqui é Siderópolis. Siderópolis. Eles querem manter a Nova Beluno, mas... O senhor acha que deve ser o nome aqui Siderópolis ou Nova Beluno? Oh, isso ali eu acho que tanto faz, mas... Agora já que é Siderópolis, eu acho que tem que deixar, né? Na segunda parte deste documentário, vamos saber como o Ouro Negro provocou uma nova onda migratória na região. A instalação da SSN, a gigante de ferro chamada Marion e o fim da Companhia Siderúrgica Nacional. No século 19, a indústria do carvão não se viabilizou devido à precariedade das estradas existentes na região e também porque não havia uma política nacional para o carvão brasileiro. Em 1902, aconteceu uma coisa muito importante da história, que foi o fracasso da exploração do carvão. Em 1923, foram realizadas as primeiras pesquisas no distrito de Nova Beluno para verificação oficial da existência de carvão mineral. Houve a descoberta de um carvão de melhor qualidade. Santa Catarina é o outro vértice do Triângulo do Aço. Na região de Siderópolis, no sul catarinense, o carvão é minerado tanto a céu aberto como também no subsolo. O carvão catarinense é o único, até agora conhecido em todo o Brasil, que se presta à fabricação do coque metalúrgico. E então foi feita a extensão da linha que originalmente ia apenas de Imbituba até Lauro Miller, que na época se chamava Minas, com um pequeno ramal até a cidade de Laguna, que era a cidade mais importante do sul de Santa Catarina. Essa ferrovia que tem sua história intimamente ligada com o setor carbonífero, com o carvão, ela foi construída com essa finalidade de transportar o carvão aqui da região das minas de Lauro Miller, com destino aqui aos portos de Laguna e Imbituba. Mas aí um governo da ocasião foi informado de que o carvão do Canadá, apesar de ter uma longa viagem pelo mar, chegava aos consumidores mais barato do que o nosso. Em 1941, Vargas cria a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, impulsionando o crescimento da indústria carbonífera catarinense. Projetava-se a construção em volta redonda de uma imensa usina siderúrgica. A partir da década de 40, que foi o grande pulo de desenvolvimento de Siderópolis, de Nova Beluno, que vem a ser Siderópolis a partir de 1958, com a entrada da CSN. De Santa Catarina, veria boa parte do carvão a ser utilizado. Meu pai, depois de ter sido interventor ou governador de Roraima, naquela época território de Rio Branco, quis voltar para as suas origens, Tubarão. E o lugar mais perto que conseguiu foi voltar para Siderópolis, nas minas de carvão da Companhia Siderúrgica Nacional, que era um empreendimento recente do governo federal e que fazia uma revolução no Brasil. É que começava-se a fabricar o aço em volta redonda numa parceria do governo de Getúlio Vargas com o governo americano. Coube a Companhia Siderúrgica Nacional instalar um enorme complexo minerador no município, arregimentando mão de obra de toda a região do sul do estado de Santa Catarina. Eu sou um filho de Siderópolis. Meu pai, em 47, aproximadamente, 46, 47, com seus 18 anos, foi trabalhar na Siderúrgica lá em Siderópolis. Siderópolis passou a fazer parte de uma onda migratória do sul do estado, de Paulo Lopes a Cabeçudas. A gente, mais de mil famílias, acabou se estabelecendo em Siderópolis e deu-se aí um grande desenvolvimento. O carvão dava muito dinheiro. E nós íamos para cá para trabalhar no carvão. Operador de máquina. Minas Carboníferas Treviso. Comecei a trabalhar no patrimônio, no ex-patrimônio, e carregava carrinho de carvão. A maior riqueza do município é o carvão. Os mineiros residem em confortáveis residências como essas da Companhia Carbonífera Treviso. Já aqui vemos um grupo de moradias da Companhia Siderúrgica Nacional, modernas e dotadas de todo o conforto. Já para os funcionários mais graduados, as residências são de excepcional conforto, com a finalidade de manter o pessoal altamente especializado, dentro do padrão social a que estão acostumados. Nós vivíamos numa vila operária, onde tínhamos uma assistência médica de primeira grandeza, onde o doutor Dino Gorini foi nosso primeiro médico, onde em seguida foi o doutor Renato de Pata. Enfim, fizemos ali uma convivência muito fraterna com muita gente de grande valor. A CSN sempre se preocupou também com o lazer dos seus funcionários. Tanto que no Rio Fiorita, que era onde existe até hoje o prédio da sede da CSN, lá tinha o Recreio do Trabalhador, que funcionava também como cinema. Me lembro de ter assistido alguns bons filmes de Tarzan, junto com o pai e dois dos meus irmãos mais novos. O Recreio do Trabalhador proporciona local para a festa, projetando filmes e realizando reuniões sociais. Estádio da Companhia Siderúrgica Nacional. Os jogadores do quadro Itaúna são quase todos funcionários dessa empresa. Um brilhante futuro terá a Fiderópolis, sem dúvida, com sua produção de carvão. Tem um aspecto interessante no que diz respeito à CSN, é que ela dava muito ênfase na educação dos filhos dos seus funcionários. E a preocupação foi tanta que acabou o meu pai sendo transferido para Criciúma para organizar a SATIC, porque com aquela ênfase que eles davam para a educação, o meu pai, que era um funcionário simples na CSN, conseguiu dar estudos para todos os filhos. E hoje estou aqui como reitor desta belíssima universidade, uma universidade de ponta, uma das melhores do Brasil. Então, Siderópolis teve um instante e uma oportunidade de grande importância para o desenvolvimento do Brasil, em função de que o aço que estava sendo fabricado era algo muito inovador para a América Latina. A automatização na extração do carvão veio com a importação de duas máquinas escavadeiras Marion. Por mais de 40 anos, estes gigantes retiraram a terra que cobria o solo para que máquinas menores extraíssem o carvão. Siderópolis é uma cidade que deve tudo ao carvão, inclusive com o aspecto da destruição ambiental que houve com a chegada da máquina Marion. Quando a CSN parou as suas atividades, o Henrique Salvaro, como é um senhor empreendedor, tinha a visão do negócio e comprou a parte da Clicabia e começou a explorar o carvão aqui, no lugar da CSN. Com o fechamento da CSN que se deu em 1990, não só o sindicato, mas os municípios sofreram muito, principalmente a economia do município de Siderópolis. Aqui a gente tinha uma região com 15 mil trabalhadores e com o fechamento da CSN se reduziu. Ficou um pequeno número de trabalhadores e depois, com o tempo, voltou-se a abrir algumas minas onde algumas empresas pegaram a concessão que era da CSN e o sindicato voltou a ser atuante, como sempre foi, sempre pensando no bem-estar dos trabalhadores, não só defendendo os seus direitos, mas para nós, para a CSN, foi um baque muito grande. Antes a mineira era tudo aqui, né? O processo era tudo aqui. Era beneficiado tudo aqui, explorado e beneficiado. Hoje o nosso vem de Loro Miller, mas tem outros mineradores que vem de Treviso, vem lá debaixo da Isara. O processo é todo, o desenho aqui, o carregamento é todo feito aqui. Não, ele chega pronto, beneficiado já. É só blendado e carregado no trem. No trem que vai lá para a caviaria de baixo, para a termoelétrica da Edge, onde é gerada energia. Apesar de ser uma ferrovia pequena, ela tem uma importância muito grande aqui na região sul, porque algumas cidades foram desenvolvidas ao longo dela, né? A partir do núcleo da estação é que foram desenvolvidas as cidades aqui na região sul. Então, é uma ferrovia que se identifica muito aqui com a região sul e intimamente ligada aqui com a região carbonífera. Todo o carvão que hoje é produzido nas minas, né? Que hoje em Siderópolis e na região de Forquilhinha e até Isara, eles são transportados pela ferrovia com a finalidade de abasteio complexo termoelótico aqui do Jorge Lacerda em Capivari de baixo. Aqui hoje na região toda, uns 4 mil empregos direto e uns 20 mil indiretamente. O carvão é a nossa força motora aqui, né? O que prospera a nossa parte financeira, a nossa economia é o carvão. O setor carbonífero está vivendo o pior momento da sua história, do ponto de vista de continuidade. Há uma perspectiva que a Algina Jorge Lacerda de Capivari, que é a geradora de energia do nosso estado, que ela encerre as suas atividades, que faça o descomissionamento já em 2025. Nós estamos numa expectativa de que a medida provisória 1055, que foi apresentada uma emenda pelo deputado Ricardo Guidi, deputado da região carbonífera, que ela seja aprovada. Isso vai dar continuidade no setor, caso seja aprovado, até 2035. Isso dá um fôlego, né? Para que os empresários possam se adequar, que possa haver mais estudos para poder agregar valor ao carvão e que a gente não fica dependente somente da energia, né? Que a gente passa também a usar o carvão para outras coisas que podem ser estudadas e que podem ser agregados valores. O futuro carvão de Santa Catarina, ele passa não só pela ampliação da operação do Complexo Jorge Lacerda, porque ainda tem muitos anos aí, as usinas ainda tem um tempo de vida útil bastante longo. É uma energia a mais barata da energia térmica que existe no país, muito mais barato que o óleo diesel, muito mais barato que o gás. E é uma fonte nacional, uma fonte que é paga em reais, não é paga em dólar. Então, ela tem ainda um aproveitamento muito grande na matriz energética do país. E o futuro do carvão passa por esse prolongamento, esse elastecimento do prazo de utilização aqui do carvão pelos complexos termoelétricos, né? E a ferrovia também entra mais ou menos nesse mesmo viés. Ela precisa também buscar alternativas e uma das alternativas que a ferrovia vem acompanhando, né? São os estudos que estão sendo realizados pelo Governo Federal e pelo Governo do Estado para a ampliação da malha ferroviária catarinense, que possivelmente vai considerando o Porto de Imbituba e considerando já esse trecho construído da ferrovia, essa interligação vai proporcionar aí grandes futuros aí para a malha ferroviária de Santa Catarina. A política do carvão é a política que desenvolveu o sul do estado de Santa Catarina. Siderópolis e suas histórias, a barragem que virou cartão postal, o túnel que para alguns é mal assombrado, e o gemelágio que uniu duas localidades com as mesmas origens. É o que veremos a seguir. A história submersa nas águas do São Bento. No interior de Siderópolis, nas comunidades de São Pedro e Serrinha, bem aos pés da Serra Geral, está o palco de muitas histórias, mas que nem sempre são percebidas pelos turistas que visitam o local. Esta barragem levou 25 anos para sair do papel. O custo total somou mais de 50 milhões de reais. Com a construção, pelo menos 30 famílias se mudaram para locais próximos, como Centro de Siderópolis e Nova Veneza. No dia 22 de abril de 2002, a Igrejinha de São Pedro, construída em 1959, viria ao chão, e os objetos foram levados para a Igreja Matriz São Marcos, de Nova Veneza, onde permaneceram até a construção da nova igreja. A torre da Igrejinha Velha ficou em pé. A lenda do túnel mal-assombrado Entre os mais novos, a lenda do túnel mal-assombrado de Siderópolis parece ser pouco conhecida. Entre os relatos populares, estão os de pessoas que viram uma luz em comum no interior do túnel, que, ao se aproximar, se apagava. Os sons e vultos, segundo a crença popular, seriam provocados pelas pessoas que morreram na construção da passagem do trem. O túnel por onde passa a Ferrovia Tereza Cristina, utilizado até hoje para o transporte do carvão, com 388,45 metros, construído em 1944, encanta na chegada, remetendo os visitantes à década de 40. Aquele túnel é o único túnel ferroviário aqui, eu imagino, do estado. Foi feito porque a montanha que existia ali, o relevo de morros que havia ali, impedia para ser transposto e necessitaria locomotivas com cremalheira. Aquele sistema que há como se fosse um terceiro trilho entre os dois originais, onde uma engrenagem da locomotiva criava a força necessária para subir alturas. Então, por isso, foi necessário construir o túnel de Siderópolis. Ao tentar atravessar, o clima úmido deixa o ambiente sombrio. O fato de não saber o horário da passagem do trem assusta, forçando o transeunte a olhar constantemente aos lados para verificar se está próximo ao salva-vidas, que são os buracos na parede que servem para se esconder durante a passagem do trem. A localidade de Rio Jordão, em Siderópolis, e Forno de Zoldo, na Itália, firmaram em 1995 um pacto de amizade. Quando eles vieram, eles fundaram a localidade do Rio Jordão, que era uma colônia. Aqui era tudo colônia pertencente à Companhia Metropolitana do Rio de Janeiro. Depois do Roberto Prá, ele foi para lá e falou para o prefeito, o Luidino. O gemelágio consiste na união entre as chamadas cidades-irmãs, por possuírem entre si traços de parentesco, de tradições e de costumes. Como o Uruçanga já tinha um gemelágio, eu falei para ele da possibilidade de fazer um gemelágio. Em novembro de 1995, nós celebramos o gemelágio no Rio Jordão. Ele é firmado através de acordos voltados para as áreas social, cultural, financeira e familiar, promovendo benefícios mútuos e servindo como ferramenta de desenvolvimento das localidades ou municípios envolvidos. O meu desejo é que o pessoal aqui do Rio Jordão, o descendente Zoldana, que eles levam adiante esse gemelágio, porque isso não tem prazo. É uma coisa que deve se estender para o resto da vida. E vai passando de pai para filho, para neto, bisneto, e que mantenham esse contato e esse intercâmbio cultural com a Itália. Siderópolis é uma cidade hospitaleira, de um povo acolhedor, de grande destaque, seja no esporte, seja na cultura, seja no lazer, mas principalmente no desenvolvimento. Ela tem avançado dia a dia. Hoje o município retoma o desenvolvimento econômico pós pandemia. E nós estamos aqui preparados, planejados, para o avanço desse desenvolvimento econômico. Através de grandes projetos e de bons projetos para o município de Siderópolis. Costumo sempre dizer que nesta cidade dormem seres dispensantes, mas vivem seres pulsantes. Parabéns, Siderópolis, pelos seus 130 anos de imigração italiana. Temos uma grande missão, valorizar as identidades culturais de Siderópolis. Está aqui o Memorial do Imigrante, onde o nome das diversas famílias que chegaram aqui, construíram suas casas, ergueram praticamente do zero suas vidas. Nova Beluno foi um recomeço, uma nova vida, uma nova história. Vamos à luta para que neste governo possamos ter finalmente um museu, um espaço dedicado ao imigrante. Pois um povo sem memória é um povo sem história. Há 130 anos, nós é que trazíamos o povo para cá. O governo brasileiro incentivou para vir trabalhar devido à falta de mão de obra. Hoje, os nossos moradores aqui, os nossos amigos, como eu também, nós tivemos que ir para a Europa atrás de uma vida melhor, atrás de condições melhores. Então, o nosso papel, mesmo que esse papel pode ser pequeno, mas é organizar o município para que no futuro os nossos filhos, os nossos netos não precisam sair de Siderópolis para ir até a Europa para buscar uma vida de melhor qualidade. Dizer também que nesse processo de 130 anos, outras culturas, outros povos vieram para o município enriquecendo a nossa cultura. Gostaria de agradecer a todo o povo sideropolitano. Parabéns a todos e fiquem com Deus! Parabéns a todos e fiquem com Deus! Pessoas dos mais ou não, a todos e fiquem com Deus! Siderópolis é uma cidade hospitaleira, de um povo acolhedor. Tudo começou a partir de Azambuja, em 1877. É um ferrovia que se identifica muito aqui com a região sul. Aconteceu uma coisa muito importante. Era itaunense de roxo. Ali tive uma infância belíssima. Com a entrada da CSM, foi um baque muito grande. O pior momento da sua história. O processo é tudo bezerro. Vai passando de pai para filho, para neto, bisneto. Temos uma grande missão. Para a gente continuar com essa nossa cultura italiana. A maior qualidade da Itália, eu acho que falava de Berlum. Adécio volia tornar indio para Berlum, para Farquê. Semana e Programa